Nós estamos chegando em dezembro, daqui a pouco está todo mundo se preparando para grandes eventos. E aí você precisa de um sapato sofisticado, elaborado, uma peça mais fina, digamos assim, para complementar a sua produção. E isso vai desde um salto alto, de uma linha sofisticada, por exemplo, da Luísa Barcelos, que a gente vai estar mostrando daqui a pouco, até as rasteirinhas. E as rasteirinhas hoje, elas não estão mais como eram antigamente, simplesmente um chinelinho de tirinha. Elas continuam com tirinhas, mas sempre com uma peça elaborada, com brilho, com uma pedraria, com uma ferragem. E isso você pode usar no dia a dia e também, dependendo da peça, numa grande ocasião. A gente tem muitas peças para mostrar hoje aqui, eu estou aqui com a Marta também, para falar um pouquinho de tudo isso. Tudo bem? Tudo bem, Odisse. Eu soube que você esteve em Minas agora, para já fazer coleções novas, que você trouxe muitas novidades já para essa estação. Então, eu estive em Minas para fazer o preview de inverno já, que é o futuro, né? E já aproveitei e trouxe muitas peças, biju, rasteiras, trouxe muita novidade. Isso aqui, por exemplo, é uma tendência que já vem em algumas estações. Rasteirinha, como eu falei, né? E aí, toda trabalhada. Isso aqui tem pérolas e cristais, é uma peça sofisticadíssima. Tem pérolas com cristais Swarovski, que dá um charme para a mulher usar, desde um vestido longo, um shortinho. É isso que eu falei, dá para usar no dia a dia, como você está. E também a mulher pode usar, por exemplo, para ir a uma festa, leva um salto alto, e leva isso aqui para terminar no mesmo estilo, né? Exato. Essa peça é muito sofisticada. E você tem vários modelos nessa linha. A rasteira da luz da linha. Olha que peça bonita, glamurosa essa, já é fechada atrás. Ai, um leve saltinho. Que dá uma segurança para a cliente, né? Dá uma segurança. E no dourado, com alto brilho. E aqui também é dourado, um pouco mais fosco, todo trabalhado, com pedrarias também, corrente. Que luxo. E essa outra peça aqui, de quem tem? Essa aqui é da Tabita. Também com pérola, com detalhes em prata, muito charmosa. Simples e diferente. É isso que eu gostaria de mostrar. Pega esse outro ali, que a gente pegou agora há pouco. É, só para as pessoas verem. No mesmo estilo, olha a variedade. Esse aqui com pérola, mais delicado. Esse mais fechado. E esse aqui, bem chinelinho mesmo. Olha a variedade disso. E tem mais opções aqui. Eu achei muito bonito isso aqui também. Que é uma linha, olha só isso aqui, cravejado de pedrarias. Olha que peça bonita. Da Mesopunto, que também é uma marca. Que trabalha muito esse tipo de pedraria, né? O marrom, que fica muito elegante com as pedras, né? A palmilha de couro. Que daí não marca. Solado emborrachado, que dá segurança para a cliente, né? Ah, é verdade. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Muito interessante. Porque a pessoa, às vezes, quando é couro, ela desliza, né? E quando é borracha, dá uma segurada. Ela se sente mais segura, né? Dá mais segurança, é verdade. E você também tem essa linha aqui, digamos, que seria mais dia a dia. Para o dia a dia. Mais jeans. Um jeans, um shortinho, uma saia longa, que está bem em alta agora, um saião, né? Olha só. E esse aqui, só para você ter uma ideia, tem duas cores. Olha só. Ou você vai de azul ou você vai de dourado, né? Na verdade, nós estamos mostrando duas opções. Mas isso aqui é só para dizer que tem do dia a dia de uma peça que você pode usar no dia a dia, realmente, como é isso aqui, até as peças mais elaboradas, as peças mais sofisticadas, como, por exemplo, mais essa opção que a gente tem aqui. Olha só que peça luxuosa essa. Toda no dourado, com corações e todo ele trabalhado. Olha que peça bonita para Réveillon isso aqui, né? Lindo, lindo. O vestido branco, né? E uma peça como essa. Um chartinho branco na beira da piscina. Isso aqui também é uma boa opção para você acabar dando presente de Amigo Secreto, né? Claro. Por exemplo, tem muito. É uma peça simples, com preço super em conta. Olha só essa aqui, no couro. Uma ferragem, né? No couro dourado e daí a ferragem no dourado. E olha só que detalhe bonito. Muito elegante, né, Valdeci? São os detalhes simples que valorizam a peça, né? Um detalhe simples que, nossa... Que dá um efeito, né? Um efeito especial na peça. Luxuoso. Linda, linda, linda. Muito bem. Agora, se você quer uma peça de salto alto, você vai num baile de gala, num grande evento, pode vir aqui porque você vai ficar impressionado com essas peças. Especificamente, olha isso aqui. Eu queria que você falasse dessa peça. Isso aqui é da Luísa Barcelos. Essa é uma sandália da Luísa Barcelos, glitter. O glitter veio forte agora na tendência, que foi em Minas que eu te falei, que eu te estive. E ele é cravejado de cristais Swarovski. Olha só o salto disso. Parece uma joia. Não basta, se vira de frente. Olha só. E com meia pata também, que dá um conforto absurdo, né? Que dá segurança. Dá segurança pro cliente. Linda, né? Você vai estar numa festa de gala, cristais, com glitter na frente. O glitter é fino hoje. Acho que é. Usando desde o dia a dia até uma festa de gala. E em festa mais ainda. Isso aqui é só uma opção que a gente tá mostrando, porque tem diversas opções, como por exemplo, mais uma linha aqui que também vem com um pouco de brilho. Olha só. Já é um brilho mais discreto, mas continua sendo uma sandália de festa. É um glitter fino, que eles chamam, na Schutz, né? Que é uma linha de glitter também, tá? Um pouco mais discreto. Um pouco mais discreto. E o salto dele é todo de verniz. Todo de verniz. É uma peça sofisticadíssima de festa. Também tem uma linha de acessórios, né? Bolsa, colares. Colares. Olha só essa outra aqui, numa linha mais jovem, digamos assim, né? Por causa da plataforma. Aí ela é um nobucado, preto e aí um ouro velho, é isso, né? Um ouro velho. Olha que coisa bonita. Um salto mais arrojado, né? Aquela mulher usar com uma calça jeans, uma pantalona larga. Fica muito bonito. A minha saia, já dá uma outra enfeita. A minha saia. Olha que carteira bonita também. Linda. São festas de finais de ano, né? Ah, e olha aqui, você tem uma clutch aqui maravilhosa. Linda, olha. Olha isso. Isso aqui com essa sandália, pensa numa coisa boa. Muito elegante, né? Luxuoso, né? Nossa. Eu acho que grandes eventos pedem peças assim, sofisticadas. Olha o vermelho, pra quem gosta de tradição, se você vai ter um jantar especial na sua casa no Natal, né? Pra você usar uma peça como essa. Tô falando isso por causa das festas de final de ano, mas isso aqui é uma peça que você pode usar em qualquer evento social. Olha que luxo isso. E forte, tem tradição de final de ano, Réveillon nos hotéis. Aliás, o que mais tem aqui é hotel. É hotel. Grandes eventos. Aí você tem um sapato desse que complementa qualquer produção. Uma bolsa da Luz da Lua também, que nós trouxemos vermelha. Olha só essa aqui, toda diferente. Olha. Ela é em verniz com detalhes em rosas, né? E a alça no dourado. No dourado. Que o dourado tá forte agora nessa estação. Muito forte. Vermelho e dourado sempre dá um efeito muito especial. Muito. Que sandália bonita essa. Olha isso. Então, essa é uma sandália, um amarelo, que o pessoal tá pedindo muito o tom amarelo, com salto fino, com uma meia pata delicada. Aqui tem o bloco de cores, né? É. O color block, tá? Azul, amarelo e esse tom de castor e aqui mais uma cor. Agora, essa peça em amarelo, eu já falei em alguns editoriais, o amarelo e laranja, no alto verão, eles iluminam, dão um efeito muito bom. Pode comprar, porque isso é tendência e é um calçado super fino, né? Você pode usar com jeans, pra dar um ar moderno, ou também com vestido estampado, colorido. Peça maravilhosa. Maravilhosa. Olha só, aqui nós temos mais opções de carteiras também. Olha essa clutch aqui, que peça luxuosa. Maravilhosa. E aqui nós temos um outro... Um pipitu. Um pipitu. Clássico de cetim, sem muito detalhe, salto de cetim. Salto médio, a plataforma embutida, um laço na frente. É uma peça clássica, essa, digamos. Não sai de moda. Tanto no dia a dia, né? Quanto uma festa de gala. Mais elegante. E aqui nós temos mais uma peça também que você tem com a carteira. Com a carteira. Olha que produção bonita. Tem muita gente que gosta de conjunto, né? Deixa eu mostrar pra vocês essa carteira. Ela tanto você pode usar de mão, que tá a última moda agora as carteiras, como ela pode usar com uma alça. Ah, ela tem a alça. Tem a alça. Que ela pode usar a alça transversal ou... Do lado. Ou do lado. Maravilhosa. Olha só, e o conjunto é que bonito, né? Lindo, lindo. Já dá um ar glamuroso, rico. Olha, verniz também, meia pata, aí um brilho no dourado e um tecido todo trabalhado. E detalhes em dourado, que é... Que valoriza a peça. Que valoriza a peça hoje, né? Luxo, hein? Gostou? Agora, endereço, telefone, tá no ouvido. Passa por aqui, porque essas peças realmente são especiais. E o programa é gravado. Enquanto o programa tá no ar, com certeza já chegaram mais novidades e peças diferentes. Até porque a loja é gigante, né? Isso aqui você consegue encontrar de tudo. De asde. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que dizer que eu tô num shopping, né? Vai indo, vai entrando e nunca acaba. E quando você chega no final, ainda tem esse espetáculo aqui. Então, vem até aqui a Calçados Rosa, que você vai encontrar todas as opções. Do dia a dia, até grandes eventos. E também, se você precisa dar um presente pequenininho, uma coisa de bom gosto, de amigo secreto. Fica o nosso convite especial. Passe por aqui, confira tudo isso. É o Vivo e a Coisa. Obrigada. Obrigado e sucesso na loja. Obrigada.